Estamos quase a chegar ao meio-dia e estamos quase aqui a postos para iniciar este episódio, que será o primeiro episódio da segunda temporada do podcast. Bem-vindos a mais um Keep Pushing Podcast, quarta-feira, ao meio-dia. Não se esqueçam, Keep Pushing. Confesso que já tinha saudades destas quartas-feiras especiais, de estar aqui convosco a descobrir novas ideias, novos projetos, novas pessoas. E estava muito ansioso para o início desta segunda temporada. Portanto, já cá estamos. E é um de julho, parece que foi de propósito. Como sabem, fizemos uma semana de pausa, fizemos uma semana de reflexão estratégica, mas já estamos de volta para a segunda temporada e estamos a postos para mais uma edição cheia de novidades e cheia de boas energias. Temos novos convidados que vocês certamente vão adorar. O horário é o mesmo, já sabem. Quartas-feiras ao meio-dia, não falha. Vamos tentar fazer seguido sem pausas. Vamos aproveitar para refrescar o design do nosso programa, como já devem ter visto nas nossas redes sociais. Mas as principais novidades vão ser ao nível do conteúdo. Como vocês sabem, o Kpuxing Podcast nasceu como resposta à Covid-19. Foi o nosso impulso de saltar para a linha da frente, num momento com uma incerteza muito grande das nossas vidas. E também, de certa forma, tranquilizar os nossos seguidores, amigos e clientes com mensagens de esperança, com boas energias, com novas ideias, com um novo mindset para fazer face à crise. Bem, infelizmente a crise pandémica ainda não terminou. E toda a gente que sabe, provavelmente, veio uma segunda vaga. Estamos com aumento de infectados, etc. Mas isso já não é novidade, já não é surpresa. Melhor ou pior, já todos nós sabemos lidar com a situação. Já tivemos tempo para nos adaptar e para arranjar mecanismos para tentar seguir em frente. Também, já todos os especialistas e pseudoespecialistas já abordam o tema nas redes sociais e já dão os seus pop-its. E já há demasiado ruído em torno deste assunto. E também, honestamente, já estamos fartos de falar de Covid. Portanto, esta segunda temporada vai trazer uma mudança na temática. Claro que é inevitável falar da Covid, não é? Portanto, reconhecer que ela existe é um desafio que está aqui presente. As empresas estão a passar por isto. Portanto, de uma forma ou de outra, vamos ter que tocar neste tema. Mas queremos, sobretudo, abordar temas mais interessantes, mais criativos, que sejam mais úteis para todos vocês que nos cheguem e que passam aqui as vossas horas de almoço de quarta-feira connosco. A escolha dos convidados para esta segunda temporada também reflete esta mudança no tema. Já não estamos à procura dos casos de sucesso de empresas ou pessoas que arranjaram formas inovadoras de lidar com a Covid. Agora estamos à procura dos inovadores, da malta que faz coisas diferentes, da malta que tem projetos diferentes e projetos giros e que, de certa forma, também nos possam inspirar com as suas ideias e formas diferentes de ver as coisas. Nesta segunda temporada vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de marcas, vamos falar de marketing, vamos falar de estratégia, vamos falar de inovação. Então, sobretudo, vamos tentar procurar aquilo que falta, aquilo que é preciso para dar o passo e para inovar e para seguir em frente e fazer coisas giras. No entanto, apesar destas mudanças todas, há uma coisa que não vai mudar, que é a garantia que aqui no Key Pushing Podcast nós vamos falar mais do mesmo. Vocês não vão ver mais do mesmo. Não vão ver as mesmas pessoas que falam sempre das mesmas coisas. Os nossos convidados não são speakers profissionais, contratados para vos motivar. Achamos que vocês não precisam desse boost de motivação. Os nossos convidados são gestores reais, são pessoas reais, são pessoas que estão ativamente a fazer projetos e, portanto, provavelmente vocês nunca ouviram falar delas ou ouviram pouco falar delas, porque são pessoas que estão ocupadas a fazer coisas e a criar o futuro das suas marcas e a desenvolver projetos. E é por isso que cá estão e é para isso que nós cá estamos, para vos darmos a conhecer estes projetos. Antes de avançarmos para o nosso primeiro convidado, que eu já vou introduzir, o prometido é devido e, como vocês sabem, nós tínhamos um giveaway a correr nas redes sociais que terminou hoje, portanto está oficialmente encerrado. Já fizemos o sorteio, já temos aqui os sorteados que eu, como prometido, vou anunciar aqui em direto. E desde já, agora devias ver aqui um refarto de tambores, a Pestanuda depois na edição tens de pôr um refarto de tambores, o primeiro lugar do nosso giveaway vai para o Vasco Farinha. Parabéns Vasco! Vais ter o privilégio de receber uma t-shirt linda como esta, que eu estou a usar. Prometo que não é esta, está bem? Prometo que vai ser uma t-shirt nova, portanto não vai ser esta que eu já usei, portanto pode estar descansado. Vais receber uma t-shirt do Keep Pushing Podcast, que eu espero que não uses para dormir, portanto espero que utilizes orgulhosamente quando saires, portanto quando saís de casa, quando fazes as compras, quando fostes trabalhar. Espero que gostes. E vais receber também, e ainda mais importante, uma sessão de Martin Coates. Já vou explicar o que é o Martin Coates, porque entretanto havia três prémios. O primeiro vai para o Vasco Farinha, o segundo vai para o Rui PT 13, portanto o Rui PT 13 parabéns, e o terceiro prémio vai para os nossos amigos do Alloja Oeste, que já os conhecemos, já trabalhámos com eles em tempos, e portanto também é um prazer ver que eles ganharam aqui o terceiro prémio. O Vasco Farinha ganhou, portanto, uma t-shirt e uma sessão de Martin Coates, e o Rui PT 13 e o Alloja Oeste ganharam, cada um deles, uma sessão de Martin Coates. O que é que é o Martin Coates? Vocês perguntam e bem. O Martin Coates foi um serviço que nós desenvolvemos, para também no seguimento da Covid, portanto para tentar também dar resposta a empreendedores e a marcas mais pequenas que se viram na necessidade de inovar e de hipodigital, mas por um lado não tinham as competências certas, e por outro não tinham o dinheiro, não tinham os recursos disponíveis, pelo menos durante a pandemia, para fazer uma aposta séria e credível no digital. Então nós criámos aqui um produto para ajudar estas pessoas. E depois também abrimos a abrangência a outros targets. Mas o Martin Coates é, no fundo, um treinador pessoal. Quando queremos treinar, quando queremos ir para o ginásio, se queremos ter resultados, arranjamos um treinador pessoal, um PT, e aqui é mais ou menos a mesma coisa. É um treinador pessoal, alguém que faz parte da The Agency, que vos vai ajudar mediante sessões de treino combinadas, vai-vos ajudar a desenvolverem um plano de marketing, a desenvolverem uma estratégia de marketing, a pensar estrategicamente o vosso projeto, a decidir qual é que vai ser o próximo passo, a decidir onde é que vão investir e porquê. Portanto, vai-vos ajudar a arrancarem com um projeto novo, ou vai-vos ajudar a transformar um projeto que vocês já têm num projeto digital. Ou então, imaginando que vocês querem apostar na vossa marca pessoal, querem saber como é que é a melhor estratégia para publicar no LinkedIn, para publicar no Instagram, portanto, vai-vos ajudar também nesse sentido. Ou imaginando que são uma empresa, já têm uma equipa de marketing, mas precisam de uma opinião externa, aqui mais de uma lógica de consultoria. O marketing que eles também podem servir para isso. E o marketing que eles podem servir tanto para uma ajuda estratégica, portanto, ao nível da estratégia de marketing, do plano de marketing, dos próximos passos a dar, ou pode também ser convertido em sessões técnicas. Vocês precisam de ajuda em algo no vosso site, precisam de ajuda a resolver um problema no vosso site, e, portanto, contratam aqui uma sessão de marketing coach para vos ajudar durante estes 60 minutos de sessão, para vos ajudar a resolver o problema, ou a implementar um novo serviço, ou um novo plugin, portanto, o que for, ok? São 60 minutos, vocês contratam, os 60 minutos são vossos, podem fazer com eles o que vocês quiserem, e podem, são vocês que decidem quantas sessões querem, com que periodicidade é que querem, portanto, é um serviço fácil, de fácil acesso, eficiente, e vocês é que decidem, portanto, segue ao vosso ritmo, ok? Vasco Farinha, Rui PT3 e a Loja Oeste ganharam 3 sessões de marketing coach, vamos tentar tirar o máximo partido dessas sessões para vos ajudar aí nos vossos projetos. Feita a publicidade, também tem que ser, não é? Vamos seguir sem mais demoras, introduzindo aqui o primeiro convidado desta segunda temporada, isto é uma responsabilidade e um privilégio muito grande. Diogo Costa, tem 24 anos, trabalha desde os 15 anos, é brand manager na Season Sands, uma marca especializada no comércio da alta relujaria de luxo, é fotógrafo, é designer, trabalha em marketing digital, fundou dois clubes colecionadores em Portugal, portanto, é alguém que não gosta de estar quieto, e é disso que nós gostamos. Vamos tentar convidar aqui o Diogo para se juntar a nós. Aí está ele. Olá, Diogo, como estás? Obrigado pelo convite, desde já. É um privilégio, como estávamos a dizer. Não, olha, obrigado a nós por teres aceitado o nosso convite e por estás aqui a estrear a nossa segunda temporada do Keep Pushing Podcast. Claro, é um prazer. É um gosto. E vamos lá dar início aqui a uma conversa interessante. Não me deixes falar dos relógios que eu deixo-me levar. Toma a conversa. Mas em vez de uma hora, podemos fazer três horas de programa, não há problema, depois cortamos. Diogo, olha, pelo que consigo perceber das coisas que estou vendo feitas por ti, acho que tu e eu temos muitas semelhanças. Desde logo, não conseguimos fazer uma coisa só. Parece que temos aqui uma doença qualquer da irriquietitude em que não conseguimos estar só a fazer uma coisa de cada vez. E depois parece-me que também segues o meu modo de vida, que é transformar as nossas paixões ou os nossos hobbies em negócios. Foi assim que surgiu a relogiaria na tua vida? Assim, a relogiaria surgiu desde bastante pequeno. A minha mãe, na altura, ofereceu-me um flick-flack e depois, entretanto, as coisas estão se envolvendo. O meu pai, entretanto, deu-me um relógio também para utilizar na gala desse Missunguan. E eu comecei também a ver a parte do Instagram toda envolvida nisso. As pessoas publicavam muitas fotografias... Estás-me a ouvir bem? Estou, estou. Pronto, publicavam muito o mesmo relógio e comecei a questionar-me o porquê de publicarem tantas vezes o mesmo relógio. Estás-me a perceber qual é o que é o interesse por trás disto. E foi assim que surgiu um pouco a minha vontade de explorar o que é o luxo e o que é a relogiaria. Até porque começaram-me a chatear, assim, Diogo, só publico os relógios no teu Instagram agora. E eu, pronto, vou criar um Instagram só para os relógios. Entretanto, criei e comecei a desenvolver um gosto também pelo jornalismo dentro da área, por dar a minha opinião, por estudar. Eu gosto muito de estudar relógios. E lá está, como tu dizes, surgiu porque comecei a me apaixonar pela parte poética e pela parte sensorial que o luxo nos transmite, além de um produto. Claro que começamos pela parte de comprar um produto por causa não só do valor intrínseco e dos valores intrínsecos da marca em si, não só do produto. Mas comecei a se desenvolver uma atração pela parte poética, pela parte de se juntar um clube, pela parte de gostar de uma certa qualidade, de uma certa marca que nos transmite algo. E foi assim que começou. Assim, foi tudo um pouco gradual, não sei explicar. Ainda é um pouco surreal, para mim. Eu costumo dizer isso para a gente. É um pouco surreal em 3, 4 anos ter alcançado o que eu nunca esperava alcançar. A nível de relógios como a nível de marketing, de amigos, de viagens, de eventos, tudo isso. Como tu disseste e bem, sou uma pessoa que não gosta de fazer só uma coisa, gosto de fazer tudo e gosto de fazer tudo um pouco que está envolvido na minha área. Mas foi assim que surgiu, muito gradual, da parte do jornalismo, da parte do Instagram. Comecei cada vez mais a tentar explorar outras áreas, como a restauração, por exemplo, dentro da área do luxo, como é que as marcas de moda funcionam dentro do luxo, como é que, por exemplo, certas marcas de topo da religioaria funcionam ao nível de marketing. E foi aí que eu comecei mesmo a apaixonar. É porque é algo mais do que relógios. É comprar histórias, é comprar uma herança, é comprar algo que é feito à mão. E se estudar, consegues-te quase pôr na pele do reloujoeiro que faz aquilo em Genebra. Ponta à mão, corta à mão, faz o polimento à mão. E eu acho que é isso que é apaixonante. E o que é mais ainda apaixonante, para finalizar, já sabes que eu vou me esticar aqui na conversa. Força! O que é mais apaixonante ainda, para mim, não é bem os produtos nus. Não é bem o marketing. Eu sou apaixonado pelas pessoas. E eu acho que isso é super engraçado. Além de eu ter a minha paixão, eu adoro ver a paixão dos outros. Por exemplo, eu adoro, por exemplo, quando eu tiro o relógio do pulso e, olha, já viste este relógio? E eu gosto de ver essa emoção da pessoa. Eu gosto de levar as pessoas a conhecer novos relógios. Imagina que é um relógio de um milhão de euros. E a pessoa, epá, nunca na vida conseguiu experimentar. Não, vamos experimentar os dois. Tipo, não, mas não consegui comprar. Mas a mim não me interessa se consegues comprar ou não. Tipo, vais experimentar? Gostas do relógio? Vamos experimentar. E é isso que eu gosto. É essa emoção, sabes? Esse valor. Porque é tão variável o valor que nós damos a... Por exemplo, uma pessoa pode dar um valor no Rodex e outra pessoa pode dar outro. Mas isso é o que torna interessante. É ver essa multitude de abordagens e de emoções e a felicidade da pessoa. E que é super interessante ver a felicidade da pessoa por um objeto. Por exemplo, um objeto tão inútil que é um relógio. Que não é útil neste momento. Assim, temos os objetos bem mais precisos. Temos o quarto que é mais preciso. Temos horas atómicas que são super precisas. Não é algo útil, mas é algo que, para quem gosta de relógio iria, é algo apaixonante. É algo que, como a história... Por acaso tenho algumas perguntas relacionadas com isso? Já lá vamos. Já lá vamos. Estás-te a adiantar. Mas isso é muito interessante. Portanto, perceber, em primeiro lugar, que de facto... Tu dizes que gostas de relógios e trabalhas na área de relógios. Mas, na verdade, aquilo que me parece é que tu trabalhas na área do luxo, não é? Calhou a ser relógios. Mas também, quando depressa, se pesquisarmos o teu trabalho e a tua vida, percebemos que é muito à volta de relógios, mas depressa também surgem outras coisas. Como carros, charutos, fatos, sapatos, etc. Portanto, outros artigos que, igualmente como os relógios, nos transportam para o universo do luxo. O luxo é o que te apaixona? O que me apaixona é esquisito, mas é a parte poética de todo o luxo. Por exemplo, eu que adoro todos os anos 40, os anos 50, o estilo de Sean Connery, Steve McQueen, Paul Newman, Gianni Agnelli. Não foi o fundador da Fiat, mas foi o impulsionador da Fiat na Itália. E toda a parte de... Tu começas a perceber que foram CEOs e foram grandes carros, mas que tinham uma personalidade conforto dentro do luxo, tinham um self-aware do que eles gostavam e influenciavam da gente. E aí, só fui ao cabo que, para mim, é o luxo. E é o que eu gosto no luxo. É a parte mais poética, é a parte de... É muito à volta da experiência, do sensorial. É muito para nós, sabes? E eu acho que isso vai se envolvendo ao correr do tempo, que é... Começa a ser algo que, se calhar, queremos passar por essa fase para os outros, de comprar para misturar. É totalmente normal, eu digo isso para toda a gente. E depois começamos a desenvolver um gosto próprio e ver que o luxo é muito mais que isso. E são pessoas e é o toque, é a noção de saberes que as coisas são bem feitas e é um bom investimento também e é isso que me apaixona. É assim, é muito difícil responder a essa pergunta de o que é que me apaixona e o que é que eu entendo no luxo, porque é muito nível emocional. Não é algo que eu gosto, porque, olha, gosto de carros porque, vá, gostei mesmo de conduzir. Não é isso, é algo poético, sabes? É algo de estar a conduzir um Mercedes 300SL com um bom Rolex Daytona, por exemplo, na cidade da Rábia, um posto 111 no Rio Douro. É mais isso, é essa experiência toda. É isso que eu gosto. É isso que eu gosto no luxo. Acho que é isso que é o luxo, é a experiência. É mais... A experiência. É o que é que o produto te diz, o que é que tu consegues ver no produto, além da forma, além do que é real, mas é toda a parte por detrás que viveres o sonho que a marca está a deixar viver. É isso que a marca está vendo. Sim, isso é muito giro que falas disso, porque, aliás, se nós analisamos a analisarmos as marcas de luxo, os produtos de luxo, facilmente percebemos que é sempre muito mais do que o produto em cima, portanto, desde logo o packaging, desde logo o storytelling que está associado àquele produto, desde logo a experiência, a experiência que muitas marcas te dão em que tu visitares a fábrica, visitares o criador, o dar-te acesso a uma comunidade exclusiva, portanto, tudo isso, quase que o produto é uma desculpa, não é? É uma desculpa para termos acesso a essa experiência e é isso que tu falas. Essa tal poesia, essa tal ligação emocional, transporta-nos para outra época, para outra realidade. Isso é o que é muito interessante no luxo e acho que resumo isto muito bem. Sim, eu adoro mesmo. Acho que é uma área que, assim, lá está tudo certo. Caiu um pouco de paraquedas, porque nunca esperei, nunca esperei trabalhar no luxo, mas foi apaixonante e pronto, aqui estamos nós. Muito bem. Então, olha, se a pergunta do que é que te apaixona no luxo achaste um bocadinho difícil, eu vou-te fazer uma mais fácil. Claro. O luxo pode ter muitas definições e seguramente que os vários níveis de luxo têm lifestyles diferentes, têm definições diferentes, mas a mim parece-me que tu mencionaste aí algumas figuras, o Sean Conner, o Paul Newman, etc., o Steve McQueen, parece-me que tu te inclinas mais para a vertente do vintage, certo? Como é que tu defines o luxo? O que é que para ti é o luxo? Assim, para mim, e se nós formos averiguar bem este tipo de pessoas, este tipo de estilos, é algo que já passou, é algo que já não existe, é algo que nós queremos obter, mas que é extremamente obrigado. Eu acho que o luxo passa muito por aí, passa porque o luxo é extremamente relativo, como é que começámos a falar, e eu acho que passa muito pelo fato de ser difícil de obter, de ter aquela ansiedade de nós queremos algo mais, porque é humano, essa necessidade de queremos sempre algo mais, e eu acho que passa muito por aí, claro, que depois é diversificado para produtos, experiências, ou serviços, mas acho que é muito por aí, acho que o luxo para mim, claro que eu tenho a preferência do vintage, porque é algo que eu já não consigo viver, é algo que transporta, tem muitas histórias nos relógios, eu só consigo imaginar ver que um relógio dos anos 50 já viveu, e acho que essa imaginação, essa noção de que eu não consigo imaginar, não consigo viver, eu acho que é o que define o luxo, é algo que é difícil obter, por exemplo, imagina um milionário, um milionário de 911, um pós-911 é bastante obtainable, mas teres um Pagani, por exemplo, ou um Bugatti Verón, já é totalmente diferente, já existe aqui uma necessidade. Eu acho que isso é o luxo para eles, estás a perceber? Por isso, se formos averiguar bem, o motivo principal de tentar obter este tipo de produtos é tentar obter o que nós não conseguimos obter naquela fase da nossa vida, naquele momento, estás a perceber? E por isso é assim que eu defino o luxo. É algo que, lá está, é tentar ver no relativo a verdadeira razão do que é o luxo. Eu acho que, na minha opinião, é isso. Acho que mencionar sim uma coisa muito gira, que é a relatividade do luxo, não é? O que é luxo para umas pessoas, não é luxo para outras. E isto, nós próprios, conseguimos ver isso ao longo da nossa vida. Aquilo que nós, numa fase da nossa vida, para nós é um luxo, não é? Facilmente percebemos que, alguns anos depois, já é bastante obtainable, como estavas a mencionar. E há vários tipos de luxo, e há vários níveis de luxo, e há vários tipos de luxo. E o vintage também é pessoalmente o que eu gosto mais, com o qual eu me identifico mais. Mas há outros tipos de luxo, não é? Há o luxo de extravagância, há o luxo futurista, há vários tipos de luxo. E também há uma linha muito tenue, que separa o materialismo, não é? O superfo, o luxo. Olha, como é que eu ia dizer que está a fazer feedback? Eu vou pôr isto nos fones. Está bem. Ah, boa, boa. Mete os fones. Já está. E se já sabes que a nossa equipa é leonina nesse aspecto. Se o som não está bom, só morre muito direto. Acho bem, acho que sim. Mas desculpa, está mais a dizer. Estava a dizer que há uma linha muito tenue, que separa o materialismo, o superfo, se quisermos chamar assim, do luxo, não é? Porque o luxo não deixa de ser um lifestyle, um estilo de vida que é criado em torno de um ou mais objetos. Portanto, não deixa de ser, na prática, um estilo de vida criado em torno de algo material. O que é bastante curioso, porque hoje em dia também associamos, há bocado estavas a falar do luxo vintage, também do luxo da extravagância, não é? Do ter muitas coisas. Mas atualmente parece-me que a tendência do luxo é precisamente a contrária, que é pouca quantidade, mas muita qualidade. Ou seja, quase um minimalismo, não é? Sim, eu acho que tens razão, isso já é, todo o conceito do luxo é também parte pela qualidade, é um dos valores intrínsecos de uma peça de luxo. Mas eu acho que o luxo está a caminhar muito para a parte em que passou de produtos, para cada vez mais experiências, principalmente nas comunidades mais jovens, como os millennials e ainda mais jovens que os millennials, é muito à base de experiências e nem vou tocar na parte do Covid, porque eu sei que tens perguntas sobre isso. A minha vida, eu não vou começar aqui a falar, mas é muito à base de experiências e cada vez mais que vai mais ser. E eu acho que, por exemplo, há certas marcas de relógios que providenciam essas experiências com as coisas das fábricas, um preview dos relógios antecipado, certos eventos mais exclusivos, eu acho que é isso que vai ser o luxo, estás a perceber? É mais do que comprar um produto, como estávamos a falar. E é lá que está, como tu estás a dizer, é qualidade, mas isso tem sempre que ter qualidade, um produto de luxo tem que ter sempre esses valores base para também estar dentro de um mercado sincero. Claro. E também há outros produtos onde podemos ver essa tendência, por exemplo, o mercado dos vinhos, cada vez mais o mercado sensorial, mais do que a experiência de visitar a adega, ter aquela pipa que está lá fechada há não sei quantos anos, que foi criado pelo fundador, portanto, essa experiência. Também nos carros, não é? A questão de só se fazerem X número de carros e só podes comprar o carro, não se tiveres dinheiro, mas se alguém te referenciar. Esse tipo de experiência também me parece que o futuro do luxo está a caminhar para aí. Sim, eu acho que sim. Aliás, existem várias marcas de relógioaria que é extremamente difícil comprar um relógio, mas também a criação de edições limitadas no luxo pode ser bom se bem gerido e pode ser também muito mal se mal gerido. Por exemplo, temos a marca, o Blow, por exemplo, ou mesmo a Omega, que faz imensas edições limitadas com o intuito de criar alguma exclusividade, mas no intuito, no fim, quero dizer, se tu num ano lanças 15 produtos, todos edição limitada e depois é bem edição limitada há 5 mil peças, não deixa de ser limitado. Faz mais sentido fazeres uma edição limitada por ano e ser algo mesmo especial, mesmo limitado da própria marca em termos de produtos e não só de quantidades. Eu acho que isso faz mais sentido. Mas por isso é que eu gosto tanto do mercado de luxo, que é super interessante e é engraçado ver como difere tanto dos outros mercados. Mas pronto, próxima pergunta que eu tenho que me concentrar mesmo nas tuas perguntas. Não, e há muitas formas de ver o luxo e há muitas formas de, lá está, a nível de estratégia de marca e de posicionamento, de trabalhar o luxo. E também me leva a uma outra questão, que é o colecionismo. Achas que o colecionismo é algo intrínseco ao luxo ou achas que é algo em desuso que não está, que não é concentrano com esta ideia que estamos a falar aqui, a nível de experiência, a nível de uma nova visão de luxo? Acho que depende muito do consumidor a parte do colecionismo, porque se formos para o luxo em geral, por exemplo, para marcas de roupa, o colecionismo acho que é uma parte mais à frente, para ali a mais conhecer, que procure certos tipos de peça e que façam, eu acho que ou é no nível do vintage ou é no nível do chamado Uber Luxury, que é o Ultra Luxury. Acho que aí nesse nível é mais fácil haver colecionadores, mas no geral acho que não é uma coisa que prejudica a outra ou que dá algum tipo de barreiras ao próprio mercado. Acho que o colecionismo é um nicho de mercado e é mesmo só para os mais interessados e eu acho que dependendo da área também vai influenciar a quantidade de colecionadores, porque acredito que existem certas áreas que o colecionismo não é. Por exemplo, eu não sou da área da moda no segmento do luxo, mas eu, que coleciono relógios, acho complicado colecionar roupa, estás a perceber? Mas certas peças, por exemplo, peças únicas, é claro que leva ao colecionismo, mas acho que é algo que está a estaria no mercado e acho que é normal. Acho que é normal haver ambos e nenhum dos dois influencia mal os restantes. Acho que é totalmente normal. Mas aquela questão do vintage, se eu disser, também gostava de vintage, depois já vamos lá chegar então, que sem graça. Boa. Olha, vamos entrar aqui, vamos fazer aqui um desvio à Covid, que é inevitável, porque o luxo, porque o luxo eu acho que tem uma, eu acho que teve um papel, um papel muito interessante e diferente das outras indústrias neste tempo de pandemia. O luxo, como toda a gente sabe, foi a primeira indústria a sentir os efeitos da Covid-19, mas curiosamente também foi a primeira ou uma das primeiras a recuperar, a recuperar do lockdown. Achas que um evento tão disruptivo como este leva-nos a repensar a necessidade de gastar tanto dinheiro em artigos de luxo, ou pelo contrário faz-nos procurar ainda mais o melhor que a vida tem, porque não sabemos quando é que ela acaba, não é? E não sabemos quando é que ficamos privados disso. Eu acho que, imagina, a curto prazo eu acho que reduz um pouco a necessidade e, bem, eu vou dizer motivação, mas é capaz de reduzir um pouco a motivação de obter artigos de luxo, hospedagens de luxo, a curto prazo, e quando eu digo curto prazo digo em quando isto dura, em quando temos aquele medo de sair, aquele medo de comprar, aquele medo de investir. Mas eu acho que ao mesmo tempo, para os indivíduos que estão no mercado de luxo e que compram produtos de luxo, eu acho que ainda vai criando uma maior necessidade e uma falta de termos essas experiências, de podermos viajar, podermos ir às lojas e lá está. Como está tudo muito ligado à experiência, começamos a, é isso que nos faz falta, é essas experiências, é o estar à vontade dentro de uma loja, é ter aquele serviço. Eu acho que não é em si comprar, não é comprar produtos, atenção, eu acho que não é comprar tanto produtos, mas é comprar a experiência e, por outro lado, ter a experiência além, não é in-store experience, mas estou a falar de ter a experiência de viajar com, por exemplo, para as Bahamas, por exemplo, eu acho que, acho que quando saímos agora desta fase, e eu tenho amigos meus em várias companhias aéreas e que conseguem dizer que em Portugal, por exemplo, os voos de EasyJ estão totalmente reservados para o mês de julho deste mês, porque eu acho que, e não é só na área de luxo, mas eu acho que cada vez mais a médio e longo prazo, vamos ver uma recuperação muito grande e uma necessidade ainda maior de experiências de luxo, não tanto produtos, lá está como estamos a falar dessa evolução que agora está a acontecer já há algum tempo, mas acho que vai ser esse o próximo passo e acho que não, o Covid, o Covid vai mostrar que as experiências valem muito mais que os produtos e eu acho que isso foi muito bom para nós no luxo, só nesta fase, eu acho que é muito engraçado, porque as pessoas passam a dar mais valor à experiência assim, não tanto ao produto, porque o produto, pronto, está lá e podes obter facilmente também, razoavelmente, mas o que interessa aqui no luxo é a experiência, porque tu podes muito facilmente comprar um relógio no roteirista, na loja online, mas o que é engraçado é ir lá comprar, ter essa experiência, é servir em teu café, ou abrir uma garração de chapéu e vender no teu relógio, por aí. Eu acho que quando seguimos nesta fase e a China, a China, por exemplo, que é com só 40% do luxo a nível mundial, no primeiro dia que abriram as lojas em Guangzhou, as lojas de luxo tiveram uma subida enorme, quebraram recordes de vendas, por isso eu acho que existe esta ansiedade de quando é que eu posso comprar e quando é que eu posso viajar para comprar, porque os chineses são muito assim, os chineses compram muito no UK, por exemplo, pronto, na Europa em geral, e eu acho que há essa necessidade de comprar depois. Acho que eu não estou muito preocupado com a recuperação, o mercado de luxo está provado que tem uma recuperação bem mais rápida, cai mais rápido, mas também se levanta mais rápido, por isso acho que estamos a caminhar nesse caminho para darmos mais valor à experiência e estamos com uma ansiedade ainda maior de voltar ao ativo. Exatamente, até porque se por um lado não nos serve de muito termos um Rolex, não podemos sair de casa para falar sobre ele e usá-lo, por outro lado o mercado de luxo é muito interessante porque é o único mercado que de facto ganha valor com a escassez e aquilo que temos que é uma situação de Covid é uma situação de escassez, é uma situação de eu querer comprar e não posso e isso aumenta ainda mais o meu desejo de querer comprar aquele produto, ter aquela experiência com aquela marca e portanto aquilo que se verifica depois quando realmente as comportas abrem, não é? É vermos as pessoas todas a correr, a querer vingar a isso deste tempo em que estiveram em casa e não puderam ter esta experiência e muito rapidamente o luxo retoma os seus níveis e até supera, como nesse caso da China. As perspetivas são essas, assim, o Global Index e a Deloitte já têm essas previsões, claro que existem, como estava a dizer, a social media inundada de negativismo, mas se fores analisar a estatística e consegues já notar em algumas melhorias e, assim, nesta fase é muito fácil também caímos em negativismos e ficamos presos naquela ideia do medo e dizermos que nada vai resultar, o que é bastante normal, mas o luxo está provado que tem uma recuperação bem mais rápida e é isso que já estamos a notar. Só para tu teres uma noção, aqui um pouco de números, assim, na religioaria, por causa desta situação toda, aqui um pouco de ansiedade, na religioaria, nós temos vindo a notar, por causa dos protestos de Hong Kong, quedas bastante grandes, desde março do ano passado, ou seja, não é fácil, não está fácil para aqueles lados, não está porque a China e Hong Kong são grandes consumidores, é para onde vai a maior parte da exportação e foi desde março do ano passado, ou seja, imagina, desde março do ano passado sempre para cair até agora, imagina, nós em agosto do ano passado tínhamos quedas de exportações de menos 27% para Hong Kong, neste momento, nós só temos acesso às estatísticas do mês anterior, em maio houve uma queda de menos 80%, mas lá está, sim, exato, é assim, eu estou muito curioso para ver agora o junho e julho, porque lá está, as lojas começaram a abrir, o comércio começou a voltar a abrir, eu tenho amigos meus em Xangai e Hong Kong que me dizem que, assim, está a voltar ao normal, mas muito aos poucos, na parte da religioaria, no que toca ao vintage, tudo excelente, parece que não aconteceu nada, o que é engraçado, mas pronto, é assim, estamos a voltar a recuperar e agora que abertura todo o comércio, principalmente na China, claro que vamos ter dificuldades noutros mercados como United States, United Kingdom, o resto da Europa, por causa que vamos sentir falta, claro, dos turistas chineses e todo o mercado oriental, mas eu acho que já se está a notar aqui um, como é que eu ia dizer, uma melhoria, claro que temos este aspecto estatístico da religioaria, mas é algo que depois vai desafiar as marcas a como providenciar mais valor nos produtos deles e nas experiências, isso vai tudo levar, no final, a focar nessas experiências e acho que estamos no meu caminho, acho que, assim, o Covid foi algo muito mau, mas acho que nestas alturas que nos ocorrem certas oportunidades e surgem tantas boas ideias, eu acho que o Paulo Luz os fez muito bem. Mas, próxima pergunta, tchau. Ora, temos um aqui a perguntar-me no chat, como é que é Portugal enquanto exportador de produtos de luxo? É assim, exportador de produtos de luxo, assim, nós temos grandes fábricas a nível... Pouco, não é? Exportar, exporta... É assim, temos muitos bons exportadores na parte de sapatos, mas que lá está, são marcas que encomendam às nossas fábricas, não é algo que é uma marca portuguesa. Temos os sapatos, temos marcas como a Louis Vuitton e a Hermes a produzir no norte do país, temos muito bons produtores mesmo, temos a Mr. Porta também faz as t-shirts deles aqui. Temos mesmo muito bom fabrico de produtos de luxo, já na exportação, sinceramente, assim, não vou estar aqui a falar de estatística porque, sinceramente, não estou muito ao corrente da estatística no que toca a exportações de luxo em Portugal, mas acredito que não seja muito porque, lá está, o que nós consumimos mais aqui são produtos estrangeiros e de marcas internacionais, por isso em termos de exportação, em termos de exportação, não acredito que seja assim tão relevante para a economia a nível nacional. Sim, acredito que talvez os setores em que consigamos estar com marca própria, talvez seja mais na área do vinho, em que estamos a crescer bastante, na área do turismo, em que conseguimos ter oferta cá dentro muito boa, que traz bastantes pessoas. Sim, sem dúvida. Mas, de facto, é uma coisa interessante, que é, nós temos, de facto, a produção, e somos muito bons na produção, mas, por algum motivo, não conseguimos estar no mercado com marcas próprias, e é uma coisa engraçada, quando nós somos um país que consegue produzir, que consegue criar um serviço, que agora falha-me o nome, bolas, uma plataforma de luxo, ajuda-me. Da Farfetch. Da Farfetch. Conseguimos produzir uma Farfetch, mas não conseguimos estar no mercado com a marca própria a oferecer produtos de luxo. Achas que falta o quê? Falta a capacidade do branding e da criação da marca? Ou achas que é mais uma questão de canais de distribuição? O que achas que falta? Eu acho que, assim, claro que temos aquele estigma do típico português, de pouco apoio, ou o que é português, não é? Não sei porquê, sinceramente, vemos... Acho que isso, aos poucos, está a mudar, e acho que isso é um trabalho de desenvolvimento, mas também, claro, que continua aquela noção que o que é feito em Portugal não tem particularidade com o que vem lá de fora. Não sei se é por causa de uma questão de não ter herança a nível de história, que temos, que temos, não percebo mesmo, mas acho que a nível comercial, a nível de branding, a nível de marketing, acho que temos tão boas marcas, acho que tem feito um trabalho espetacular, e lá está, é algo que é consumido, por exemplo, os vinhos. É algo que é consumido e muito apreciado lá fora, e só nós parece que não conseguimos... Portanto, talvez é porque já é algo nosso e nós não damos tanto valor, mas eu acho muito esquisito não darmos mais valor ao que nós produzimos cá, e não usarmos com orgulho, e preferimos utilizar coisas que vêm lá de fora, talvez por ser ainda mais conhecidas. Mas eu ando sempre à procura desse tipo de marcas, marcas assim menos conhecidas, e se forem feitas em Portugal ainda melhor. Neste período em que estamos a viver, acho que temos que apoiar essas marcas, mas acho que acho que não é uma questão de falha, acho que é uma questão de perspectiva sobre as marcas que existem em Portugal. Claro que sempre podem haver desenvolvimentos ainda na questão de como nós comunicamos as marcas em Portugal, e como criamos valor para os nossos consumidores, e como é que associamos valor ao ser português, ao Made in Portugal, e acho que, por exemplo, o Grupo Amorim tem desenvolvido muito bem com o Gino Secoá, com o Grupo Gino Secoá, com a Fashion Clinic, e acho que eles têm desenvolvido muito bem esse tipo de mercado de luz, porque eles vieram da cortiça, e acho que o mercado de base ainda continua a ser a cortiça. Eu acho que eles têm desenvolvido muito bem essa noção do que é feito em Portugal, é bom. Mas já na Farfetch, que estávamos a falar, é curioso, porque a Farfetch é muito conhecida lá fora, como tu bem podes saber, mas eu acho engraçado é que eu relativamente há pouco tempo, não foi bem há pouco tempo, mas foi, tendo em conta há quanto tempo eu já conhecia a marca, foi algo tarde que eu apercei que a marca era portuguesa, sabes? E até que ponto, até que ponto é que não passa por aí a atribuição de um maior valor à marca, sabendo que não é portuguesa, e depois é portuguesa. Estás a perceber? Eu acho que isso é muito interessante de nós averiguarmos isso, porque lá está, e eu acho que a maior parte das pessoas continuam a não saber que a Farfetch é portuguesa, sinceramente. Especialmente em Portugal. O que eu acho que é bastante bom, estás a perceber? Eu conheço muitos amigos meus que são consumidores da Farfetch, e por acaso tenho que lhes perguntar se eles sabem se a Farfetch é portuguesa ou não, para ver se está aí a dar uma maneira ligada. Dão valor à marca pela marca e não por ser nossa. Sim, exato. O que acaba por ser positivo. Sim, acaba por ser positivo a nível comercial para a marca, mas acaba por ser negativo para a associação de valor ao que é portuguesa, estás a perceber? Claro, claro. Mas é essa a minha opinião sobre o assunto. Muito bem. Olha, vamos sair aqui da pandemia da Covid, já chega de volta. Exato. E vamos voltar aos relógios. Ok. E vou-te fazer aqui uma provocação que é para tu me responderes. Confesso que nunca entendi muito bem o gosto pelos relógios. Ou seja, óbvio que eu sei apreciar uma boa máquina, não é? Se me colocares um Swatch ou um Rolex, um ao lado do outro, obviamente que eu consigo ver as diferenças e apreciar a máquina, mais pelo seu sentido estético e também mais pelo meu gosto pessoal, não é? Portanto, eu consigo perceber o que é que eu gosto mais, o que é que, por menores, é que eu gosto mais. Mas custa-me a compreender como é que alguém pode estar disposto a pagar certas quantias que alguns relógios custam. Então, explica-me o que é que leva alguém a colecionar relógios e o porquê de uma máquina que foi feita para medir o tempo e, como tu disseste há pouco tempo, já não tem grande utilidade prática. Portanto, há outros mecanismos de medir o tempo mais úteis e mais precisos. Como é que uma máquina feita para medir o tempo consegue um estatuto tão elevado dentro deste mundo dos objetos pessoais e, eventualmente, atingir o mercado do luxo? Assim, isto é uma doença. Para mim é uma doença. E acho que para muitos dos que estão aqui a comentar no chat também é uma doença, para o Arthur, para o Bruno, por exemplo. Assim, esta mudança do que é que é o relógio estar associado ao mercado do luxo e ser um produto de luxo mudou muito nos anos 70. E nos anos 80, com a crise do quarto, que entretanto começaram a inventar os... Pronto, também o swatch foi uma resposta a essa crise, que é... O swatch significa Swiss watch. Porque, na altura, sei que a parte mais oriental da religiosidade começou a desenvolver este tipo de relógios bem mais precisos, bem mais produzidos em massa e perdeu-se... Porque antes era o atrativo do relógio, era a sua utilidade, era um tool watch. Era relógio para ver as horas debaixo da água, relógio para quando entrar o tempo, por exemplo. E acho que foi a partir dos anos 70, a resposta à crise do quarto, que conseguimos desenvolver esta associação de luxo a um relógio. Principalmente por parte do Otmar Pigui, em 72, lançou o Royal Oak, que é um relógio com um braço integrado na caixa, em aço, que não era costume. Os relógios de luxo eram, antes dessa época, eram maioritariamente metais preciosos. E foi nessa altura que se começou a solidificar o conceito de luxo dentro da relógioaria. E esse elan que é obter o relógio. Mas você me pergunta muito mesmo complicada como é que se consegue arranjar uma justificação por parte... Assim, por parte do consumidor que é apaixonado por relógios, vai muito mais além do, por exemplo, como é que eu consigo arranjar a justificação para, vamos falar uma marca conhecida, por exemplo, a Rolex, por exemplo, ou a Patek Flip. É muito à base do que a marca já viveu e do que a marca já fez. As expedições em que o relógio estive presente, por exemplo, a Omega, com o relógio que foi à Lua. São histórias espetaculares que depois tu compras o relógio e quase te imaginas, quase te imaginas a fazer isso. E tu pensas, bem, eu tenho um relógio no pulso que um relógio igualzinho foi à Lua. Estão a perceber? E eu acho que, ou por exemplo, um relógio que o presidente utilizou, que o rei utilizou, é sempre muito engraçado de quase nos pormos à mesma altura dele e também vivermos um pouco a história. E é aí que eu acho que... Eu vou buscar a justificação do valor. Claro que são valores elevados. Claro que existe um valor muito grande, um peso muito grande do marketing no valor, no valor do PVP. Mas é nessa parte poética que eu vou buscar a justificação. Parece um bocado parvo como é que eu disse que este caso dá milhares de euros para o relógio só com base na parte poética. Mas é assim. Gosto imenso. Gosto imenso, por exemplo, já há casos específicos, por exemplo, do Sam Mayer na parte da Rolex e pelo que já atingiu, por estar junto com o Max na exploração do mar. Relógios que na década de 60 e 70 tiveram no fundo do mar, existentes a mais de 200, 300 metros de profundidade e ter-se a noção... E a Rolex é muito boa em marketing e fazia uma questão de dizer que este margulhador estava com este Rolex Submariner e que aquele GMT, por exemplo, um aviador estava a pilotar o GMT com aquele relógio e tu começas a viver, a viver a vida dessas pessoas. Eu acho que é isso que é engraçado. Eu acho que é isso que me atrai, estou a perceber. Não sei, viver assim uma história, mas de uma maneira muito poética. Muito bem. Olha, era uma provocação. A minha doença são as motas, como muita gente sabe. E passa-se exatamente a mesma coisa. Passa-se exatamente a mesma doença, a mesma paixão, a mesma procura por certas marcas, por certos modelos e por certos anos. Porque o modelo daquele ano tem a pressão de um filme ou foi utilizada por aquele ator. É exatamente a mesma coisa. E depois quando vai-se a ver, aquela moto em particular nem é a mais fiável ou nem é a mais útil ou que anda mais rápido ou que tem os melhores acabamentos. Simplesmente tem aquela áurea, tem aquela mística, quebrou o recorde de velocidade naquele ano específico. Não é igual. E portanto é exatamente igual. Embora as motas não sejam todas de luxo, há marcas de luxo e marcas que não são de luxo, mas o tipo de compra, o tipo de envolvência, o tipo de experiência é mais ou menos a mesma. Sim, o motivador para a compra é o mesmo. Então precisa ter bastantes coisas em comum. Mas sim, por exemplo, estávamos a falar das corridas e, por exemplo, o Rolex Daytona é um relógio que está muito envolvido nas corridas, principalmente, como o nome diz, pelas corridas Daytona. E só de imaginar alguém a realizar aquele relógio, naquela prova, naquela altura da nossa humanidade, acho que é algo fantástico. E tu estás a comprar um relógio e é quase, por exemplo, para tu que gostas de moto, por exemplo, por acaso não estou bem a ver alguns relógios que estejam totalmente focados ou associados a motas, mas nos carros, para quem gosta de carros, isso é muito fácil de encontrar e de imaginares a viver esse período. É como tu imaginas teres uma mota e encontrares o relógio que foi utilizado pelo ícone que tu tens quando eu conduzir essa mota, é uma tal prova que tu adoraste imenso. Esse modelo, a partir daí, nem precisa ser esse modelo desse ano, mas esse modelo no todo é um modelo que tu vais passar a gostar, porque está ali inserido nos teus gostos e naquela tua áurea, como estava a dizer, de te imaginares de algo que já se passou, que eu adoro, que eu me imagino, pode perceber. Claro, é exatamente isso. Olha, vamos aqui entrar por outra abordagem. Como é que vês o impacto digital no mundo dos relógios? Ou seja, relógios com mostrador digital já existem há muito tempo, mas só agora é que começam a surgir realmente os relógios que são verdadeiramente digitais, portanto têm mais funções ou funcionalidades para além de mostrar as horas, como por exemplo este que eu tenho aqui, não sei se isso pode chamar relógio. É um Fitbit? Não, é o da Xiaomi. O Mi Band. Isto é mais uma pulseira de fitness, mas pronto, mas também é um relógio. Portanto, as fronteiras da indústria também se começam a diluir, o que também não deixa de ser giro. Sim, força, força. Antes de começar aqui a falar... E só perguntar, a indústria dos relógios artesanais feitos à mão, apesar disto, não parece estar a abrandar. Achas que os relógios mecânicos vão desaparecer ou achas que vão aumentar de valor por ser o último bastião do mundo offline? Como é que tu vês esta mistura de tecnologia e de produtos? Bem, assim, eu para já acho que o mercado dos smartwatches em nada afeta negativamente a relógioaria, pelo contrário. Eu acho que o smartwatch e toda esta parte digital vem trazer muito valor à relógioaria mecânica e vem criar aqui uma ponta que nós estamos a precisar, que é essencial, que é a ligação entre os relógios mecânicos e a comunidade mais jovem que não olha para o relógio, mas para que é que é preciso isto, para perceber. Quando já tem um iPhone que dá horas super precisas, que é exatamente a única coisa que o relógio muitas vezes faz. Quando temos comunicações como as falas da lua, etc. Mas acho que vem ajudar bastante, acho que porque se seguimos a lógica de que o ser humano quer sempre algo mais, tu vais chegar a um ponto em que o Apple Watch não vai passar de um Apple Watch. Há certas coisas que tu vais conseguir ver uma outra herança, outro valor, que são os relógios mecânicos. E eu acho que esse é o próximo passo e o smartwatch não tem, se não me engano, não tem tirado qualquer tipo de vendas às grandes marcas. Acho que, pelo contrário... São todos muito fãs, não é? Não, olha, olha... Na regra geral são todos muito fãs. Vamos crucificar aqui, mas eu sinceramente, eu sou um adorador do Apple Watch. Acho que aquilo é espetacular. Parece tipo um velhote, imagina, como estou tão habitual da relógio mecânica e que o smartwatch vai começar a olhar para o smartwatch. Bem, eu consigo fazer pagamento, escuro relógio. Eu adoro isso, mas acho que é algo que consegue coexistir neste mundo e eu acho que é algo que... Lá estava a trazer muitos benefícios nas marcas de luxo. Até existem marcas como a Montblanc e a Hublot, a Tagoyer, que introduziram smartwatches. Como podes ver, é algo que não estamos muito preocupados na indústria, é algo que consegue coexistir connosco e acho que faz todo o sentido para, por exemplo, a Tagoyer Connected, que eu acho que é uma estratégia muito interessante, que é um smartwatch, que basicamente é modular, consegues trocar os processos, ou seja, isso bate certo com as necessidades do consumidor mais jovem. E depois, se tu quiseres trocar esse Tagoyer Connected por um relógio mecânico, dás o Tagoyer Connected e pagas só mais um pouco para teres o relógio mecânico. Ou seja, quando te cansares do entry level, podes dar o próximo passo. Eles já estão, literalmente, a dizer assim, mandar-te assim uma boca que é, quando quiseres dar o próximo passo, tens-nos aqui. Eu acho que isso é muito interessante. Quando te fizeres um homem e quiseres um relógio sério... Caralho! Isso é mandar uma série de bacana aqui para o pessoal, para entrar aqui, mas estão lá na que uma guerra. Mas não, eu acho que é uma coisa muito boa. E toma atenção que eu, ao princípio, estava um pouco contra e é normal. É normal termos este medo de algo novo que está no mercado e, possivelmente, pode ser uma ameaça. Mas, muito rapidamente, consegui aperceber-me que eu acho que temos que sempre ver as oportunidades nestas supostas ameaças. E eu acho que é algo que vai trazer muito valor. E acho que ainda vai dar mais valor ainda ao que é o produto luxo, que é o relógio de luxo. Que é algo que uma pessoa, por exemplo, que tem o Apple Watch, está habituado a um produto feito em massa e depois, sei pá, o próximo passo é aquele. Mas, para lá, aquele relógio é feito à mão, na Suíça. Não é algo que é feito na China. Depois vai para a América, para a Califórnia e passa por uma série de sítios e toda a gente tem o mesmo. Nunca tocar relógios é diferente, especialmente no vintage. É sempre aquelas características diferentes. E eu acho que não é de todo um inimigo. É um poderoso aliado. Certo. Eu, por acaso, gosto muito de relógios. Estava a brincar há pouco. E comecei numa fase da minha vida em que era mais jovem, que ainda não tinha as condições de vida que tenho hoje. Comecei-me a interessar pelos relógios. Comecei a comprar alguns. Obviamente relógios modestos, não é? E depois, curiosamente, entrou nesta fase em que os smartwatches massificaram-se e começaram a haver algumas opções que eu, pessoalmente, acho a maior parte delas todas muito feias. E é por isso que uso o Mi Band. Não porque seja particularmente bonito, mas porque acho que combina bem as duas coisas. Acho que tem a funcionalidade e acho que não é tão feio como os outros. Sempre acho que nunca utilizaria o Apple Watch, porque não tenho iPhone. Mas mesmo que tivesse, não sei, acho demasiado grande, acho demasiado maçudo. Embora toda a oferta seja claramente o mais giro e que também tenha uma funcionalidade mais útil. Mas então, apanhou-me nesta fase de transição. Comecei a adotar os smartwatches e por agora mantenho-me. Mas isto leva-me a uma questão que é muito interessante. Portanto, estamos a entrar num período do nosso mercado em que nós vamos começar, já não os millennials, os millennials já estão velhos, mas vamos começar a entrar numa fase do nosso mercado em que vamos começar a ter a geração Z, que muito provavelmente nunca viram o relógio mecânico. Ou se viram o relógio mecânico é porque o pai ou o avô utiliza. E portanto, se calhar vamos começar a entrar numa fase em que os jovens olham para os relógios de uma forma que olham para as cassetes. Para o que é que serve isto? Onde é que a gente introduz isto? Sim. Eu acho que é normal acontecer isso, mas por isso é que, por exemplo, mais um dos pontos que, voltando à parte negativa da vida agora neste momento, que é o Covid, acho que o Covid vai forçar muitas marcas de luxo a ter uma presença muito mais digital. Não só para alcançar os públicos mais jovens, mas para estar presente na vida das pessoas normais, do público delas, e isso acaba, essa presença mais focada no digital, acaba também por, claro, que alcançar as pessoas mais jovens. E eu acho que vai forçar as marcas a pensar, ok, se o que as pessoas gostam no luxo e nos relógios é a experiência e o toque do relógio, como é que eu posso providenciar esse tipo de experiência no mundo digital? Porque nunca se sabe quando alguma coisa destas vai acontecer, e cada vez o mundo vai ser mais digital, e lá está, como estávamos a dizer, este público não é tão conhecedor deste tipo de peças, assim, um pouco mais antigas, como as cassettes. Eu acho que isso é importante, eu acho que é importante a função do social media nisto, é importante também transmitir o que é que é este tipo de peças aos mais novos. Por outro lado, eu acho que tem sido muito curioso ver a quantidade de pessoas novas que têm entrado nesta área. Eu juro que adoro, eu adoro ouvir as histórias deles, porque, por exemplo, esta história que estavas a falar dos smartwatches que tu compraste. Eu adoro estas histórias, juro, isso para mim é uma coisa do mundo. Mas eu acho muito engraçado ver pessoas jovens entrar neste... Por exemplo, eu é o 4 anos quando comecei no Instagram, não havia quase ninguém. Eu procurava por hashtags, para encontrar pessoas, ia por tipo Avenida Liberdade, e via quem é que tira uma foto ao relógio, por exemplo, e ia falar com essa pessoa, e marcava um café. E é assim que eu conheço grande parte dos meus amigos. E eu acho que é muito interessante ver pessoas com 18 ou 19 anos entrar neste mundo. E no outro dia chegou um amigo meu à loja, há uns meses atrás, que o rapaz tem, se não me engano, tem 19 anos, o rapaz sabia referências ao relógio. É como é o modelo, é referências ao relógio. E eu fiquei, mas como assim? E eu acho que é o nosso papel, das pessoas que já estão neste mercado e como consumidores há bastante tempo, eu acho que é o nosso papel sermos os embaixadores e não serem as marcas. Eu acho que temos que ser nós, porque é algo muito mais pessoal. E acho que temos que... O Instagram veio providenciar isso, veio uma maior abertura para partilhar os nossos gostos. E eu acho que isso tem ajudado bastante nas comunidades mais jovens. E eu acho que é interessante também termos este género de embaixadores que depois acabam por trazer mais uns quantos, porque esses próprios que acabam por ser influenciados acabam por querer viver a vida destas pessoas e querer ter um pouco do que estas pessoas vivem. Eu acho que isso é muito interessante. Mas eu acho que, claro, vai ter que haver uma... Lá está, uma maior influência no social media, nos relógios, mas vai ser complicado porque o problema dos relógios é algo muito sensorial. Vai ser complicado transmitir isso. Mas acho que o smartwatch vai ajudar bastante nisso. Por isso, eu acho que são estas as minhas previsões. Ok. Olha, isso leva-me aqui a outra questão. Falando de marcas, as marcas de relógios representam muito o mercado do luxo, representam o melhor que há no mercado do luxo. E como falámos, é toda a experiência que começa na mística que eles criam em volta do relógio que foi pensado pelo James Bond ou que foi à lua ou etc. Até há todo o mise-en-scene que é criado na loja quando vamos à boutique a experimentar e eles iam usar uma garrafa de champanhe, etc. No entanto, eu não vejo no digital, ou pelo menos não o vi até agora, um exemplo fenomenal de replicação desta experiência. As marcas ainda estão um bocadinho à talpa delas ou achas que já estamos no bom caminho para chegar a algo próximo disto? Eu imagino, eu acho que a nível nacional ainda temos um bocadinho a percorrer da parte do que é transmitir essa experiência no nível digital. Não estamos mal de todo, porque já, por exemplo, a boutique dos relógios tem muito boa parte digital, a torres tem uma muito boa parte digital também, são os principais retenistas que há de Portugal. Mas, por exemplo, no Xangai Fashion Week já houve bastantes boas opções para a parte do digital que envolvem bastante o público e conseguem transmitir uma experiência de luz também, que é estar na primeira fila do desfile, conseguires ver enquanto as pessoas passam, consegues ver exatamente quanto é que o vestido custa, podes comprar logo, estão-te a perceber. E eu acho que também pode passar pelo facto de, em mercados grandes, pode ser um pouco mais complicado, mas, por exemplo, compras um relógio online e tu tens uma pessoa conhecedora do relógio e entregar-te o relógio em casa, a perceber, e traz-te uma garrafa de champanhe, por exemplo. Isso pode ser tudo transmitido pelo digital, mas lá está, vai sempre haver a parte física, a entrega do relógio vai ter que ser assim para também ficar exclusividade, mas acho que vai ter que se aliar a parte física do mundo real à parte do digital, porque eu acho que vai ser muito complicado transmitir-nos estas experiências todas no digital, porque não é algo que se possa tocar, sentir, cheirar, estão-te a perceber? E eu acho que é muito importante, e acho que estes tempos já vêm revelar, que é muito importante nós termos pessoas apaixonadas a trabalhar e pessoas que gostem das pessoas que comprem os relógios, de fazerem amigos. Só que a coisa que eu detesto na minha vida é ter uma professora comercial, detesto, detesto isso. E mesmo na Season Sons, quem está lá sou eu, estão-te a perceber? Eu gosto de fazer amigos e gosto do facto de telefonar e lhe vamos almoçar. E eu acho que é isso que as marcas precisam de fazer, acho que é essa relação pessoal e não é de, ah, e tal, olha, cadê o meu dealer de relógio? Vou ver o que é que ele tem. São amigos, estás a perceber? Eu gosto de ser um verdadeiro amigo, é uma pessoa que está lá para as pessoas, que é mais além dos relógios. Eu acho que é isso que o Covid veio dizer, que é isso que está em falta, é uma relação pessoal. Olha, Diogo, desculpa, desculpa me interromper, mas a conversa está ótima. Não, é que o Instagram vai lhes mandar abaixo em 15 segundos. Portanto, eu vou desligar e vou voltar a ligar. Ok, para lá. Para terminar. Ok, siga. Desculpa lá. Sem estresse. E eu se não deixo cuidado, eu começo daqui a fazer perguntas sobre relógios e nunca mais estás a ouvir isto para o meu lado, estás a ver? Exato. E o que é que é que é a próxima pergunta? Próxima pergunta. Falámos há um bocado, estávamos a falar do Instagram e que o Instagram tem sido muito positivo para o aparecimento de pessoas que criam páginas para demonstrar a sua coleção privada e os seus gostos, etc. E por acaso uma coisa que eu acompanhei bastante durante o confinamento foram páginas de colecionadores a mostrar relógios para quem não passava pela cabeça que fossem possíveis. Portanto, o mercado dos Crazy Watches e etc. Coisa que eu nunca imaginei que fosse possível. Os influencers estão a chegar aos produtos de luxo ou isto é outro fenómeno qualquer? Eu acho que os influencers já chegaram ao mercado de luxo há algum tempo, somente da moda. Mas dentro da religioria, lá está. Se formos falar a nível mundial, claro que já chegaram à religioria, já tiveram o prime time deles e agora estão de sair. Já a nível nacional, acho que ainda se nota um pouco essa necessidade dos influencers, até porque são poucos. Mas acho que vai passar muito por micro-influencers. Eu acho que nós saltámos aquela parte dos macro-influencers para diretamente para os micro-influencers, que têm mais credibilidade, têm uma opinião mais independente. Mas, lá está, respondendo à tua pergunta, eu acho que eles já estão cá há algum tempo, mas não influencers assumidos. Já estão cá há algum tempo. E às vezes as pessoas nem sabem que são influencers. Certo. Nem agem como tal, nem são pagas por marcas, nem nada disso. Mas eu acho que tenho aquele feeling que não vai ser algo que vai passar por Portugal, sinceramente. Acho que vamos ter aquela... Como é algo que tudo está ou não foi em Portugal, temos poucas páginas e não estamos numa fase em que os influencers, por exemplo, no Instagram consigam obter grandes números, porque essa fase já passou, infelizmente. Ou seja, é muito mais complicado obter grandes números a nível de following cá no digital, principalmente desta área do nicho. Por isso, eu acho que vamos ver um desenvolvimento de uma comunidade, que já tem sido desenvolvida já há dois anos. E eu acho que vai passar por aí. Acho que a nível mundial já passaram os influencers. Eu conheço alguns maiores e já se nota que as pessoas começam a preferir por aquela página mais curated, com um gosto muito específico, em vez do pessoal que... faz vídeos sobre os relógios mais fabulásticos e super caros. Acho que começamos a segmentar e acho que já passou essa fase dos macro-influencers, sinceramente. Acho que estamos a passar por sermos uma comunidade mais forte, sem influencers, mas somos todos muito unidos. Cá em Portugal acontece isso, felizmente. Parece-me que, especialmente no mercado do luxo e nos relógios, parece-me que a figura do influencer, ou pelo menos como nós a conhecemos tradicionalmente, acho que é um um bocado substituída por uma espécie de connoisseur privado que nos dá o privilégio de acedermos à coleção privada dele através do conteúdo que produz. Parece-me muito mais um curador do que um influencer. É muito mais interessante. Sim, eu acho que é muito mais interessante. Mas lá está também, é conforme a fase em que tu estás no teu caminho pelos relógios. Claro que se tiveres a começar, claro que vais dar mais importância àqueles macro-influencers, que são relógios, ou as marcas independentes, super complicações, gravados de joias. Por exemplo, mas depois acho que começas a segmentar e começas mesmo a preferir por esse tipo de pessoa que não é o influencer, não é a pessoa que fotografa relógios, é mesmo o próprio coordenador que se dedica à fotografia, que está lá a expor os relógios deles e muitas vezes saem de relógios no Instagram que tu nunca viste no mundo real e que são relógios únicos, que são comprados e não são mais vistos, só de perceber, e tu descobres, olha, este dia tem um Instagram e agora está a publicar este relógio, uma coisa que nunca, nunca antes foi vista, por exemplo, é por cima no público mais novo, asiático, e só tem-se muito grandes peças em jovens, que o mercado lá é muito forte para esse tipo de jovens, existem o tal Shanghai Watch Gang, por exemplo, são comunidades, são comunidades que se criam em cada país, que depois saem-se com essas peças incríveis e que eu acho que é isso que tem graça, eu acho que é isso porque depois são pessoas que sabem muito sobre o que têm e interessam-se muito, são estudiosos, acho que já não é muito pela, claro que vamos ter os blogs e os jornalistas que importam sempre, mas eu pessoalmente acho que o que é engraçado é ver estas personalidades muito diferentes, nada de jornalistas, muito específicas, como se diz, ok, eu sigo esta personalidade pessoa porque tem um gostinho igualzinho ao meu em coronógrafos dos anos 40, por aí, acho que vai ser muito mais isso. Certo. É assim. Eu tenho visto coisas muito curiosas, normalmente um influencer que se dá ao trabalho de criar conteúdo e publicar coisas sobre um assunto, normalmente quer aumentar o reach, quer chegar ao maior número de pessoas possível. Eu tenho parado com páginas de amantes de relógios, tenho as páginas que são privadas, portanto, não consegues ver, só se pedires e ele aceitar. E depois quando entras, pah, vês uma dúzia de fotos, algumas muito mal tiradas, que é basicamente o gajo, é o gajo assim com o pulso, exatamente, a mostrar, a mostrar peças únicas, provavelmente caríssimas. E é muito giro ver esta... Portanto, notas claramente que não são profissionais, que não são profissionais de marketing ou que não são os influencers tradicionais, mas que têm causado um impacto extremamente positivo para os relógios e para o luxo também, na política geral. Sim, mas é incrível porque lá está, e eu acho que esse contraste da fotografia assim tirada um pouco, não é à balda, mas é como as pessoas sabem, não é? Claramente. Eu acho que é muito interessante, às vezes tu começas a perceber, tipo, nesta foto tão informal está num relógio que só existe em 10 ao menos, é um relógio único. E tu ficas, de onde é que isto veio? Estás a perceber, mas quem é esta pessoa? E percebes, este gajo é um gajo como eu, que gosta de relógios e está aqui a partilhar o seu gosto, e pá, isso é muito giro. O que isto levava outra conversa, que é essa questão do formalismo associado ao luxo, que eu acho que vai ser totalmente o contrário a partir de agora, acho que vai ser muito mais informal, experiências muito mais, o turismo rural, que é Portugal, claro que vai ter uma boa evolução nos próximos tempos, mas eu acho que é muito interessante porque cada vez, porque uma pessoa que está habituada à área do luxo, eu acho que também está habituada àquelas pessoas mesquinhas e é uma área de preconceitos, e as pessoas metem-lhe preconceitos em cima com base do que vestem, com base do que usam, e eu acho que essa informalidade, eu noto isso muito em grandes amigos meus, que são, já me gostam de ver um jogo de futebol e beber uma cerveja, como gostam de viajar já de privado, eu acho que é totalmente normal, e eu acho que eles necessitam desta informalidade, sabes, eu acho que esse é o próximo passo, associar essa informalidade ao luxo, porque o luxo não te diz que tens que ser formal, que tem que haver um, claro que tem que haver uma etiqueta e bom senso, mas acho que podes ter algo informal, podes ter uma vontade de estar a consumir, eu acho que esse é o luxo também, acho que é esse, estares à vontade a consumir algo, é seres tu para eles, e isto é o luxo, estás a perceber? Exatamente, a genuinidade, não é? Sim. A genuinidade acho que é o mais importante, e a genuinidade acho que é um fator que tem assaltado o marketing em todos os seus níveis, e quando chegar ao luxo, e está a chegar ao luxo, e quando se generalizar no luxo, acho que vamos ver aí coisas muito giras, assim, muito... Acho que vai ser muito engraçado ver o formalismo a ser quebrado e os preconceitos também a ser imposto, assim, totalmente num canto, acho que vai ser aí é que vamos ver uma maior criatividade e uma maior à vontade por parte de quem com o São Maluço, acho que vai ser muito engraçado. Exatamente. Olha, uma última questão, que já nos temos a alongar, mas temos que falar sobre isto, quero falar sobre a Seas & Suns, que marca onde tu, honestamente, és band manager, não é? Que abriu recentemente uma boutique em Cascais, não é? Na zona de Cascais. Portanto, vocês dizem no vosso site que abriram a vossa loja para motivar tanto o conhecedor como o curioso a entrar, a falar sobre relógios, a tomar um café enquanto falam sobre relógios, pá, eu achei isso muito giro, porque realmente é isso que puxa as histórias e é isso que puxa as experiências. Volto a frisar a minha paixão por motos, que é basicamente a mesma coisa, portanto, a malta opta por uma marca para poder depois juntar-se a pessoas da mesma marca e poder fazer, poder criar um clube, poder fazer viagens, pá, é uma paixão, não é? Fala-nos um bocadinho sobre esta marca, explica-nos o que é que está por trás, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque isto é uma daquelas histórias que eu gosto mesmo de contar. Mas, assim, a Season Suns, o conceito partiu, assim, eu andava no Instagram com a Matéria e o Costa, entretanto, entraram em contato comigo dois americanos, que agora um deles é quase um segundo pai para mim e o filho é quase um irmão para mim, são literalmente uma família, e eles quiseram me contratar e desenvolverem o conceito da marca e tudo o que está à volta. Eu faço a fotografia, faço os podcasts, faço o marketing, faço os eventos, faço tudo, e lá está. Eu, como tu, eu só gosto de fazer isso tudo. E o conceito que nós queríamos criar ali era um espaço que totalmente quebrasse o formalismo. Porque lá está, o vintage também nos possibilita isso, não é só isso que nós comercializamos, já estamos lá em Cascais a fazer dois anos agora, e nós queremos criar algo super informal. é, podes vir t-shirt e calções, que isso não quer dizer absolutamente nada, podes vir de swatch. Se quiseres experimentar um Patek Philippe, podes experimentar um Patek Philippe. Eu não me interessa minimamente o valor dos relógios. Se for uma pessoa apaixonada, até pode não ter relógio, eu não me interessa muito isso. Eu acho que, e tu nos retalhistas notas bem esse preconceito que as pessoas metem em ti, com base no que tens vestido, com base no que tens no que tu. Já passei por várias má experiências, e se calhar foi isso que me influenciou, também a desenvolver este projeto da Season Suns. Mas eles confiaram, eles confiaram muito em mim, e continuam a confiar, e foram meus mentores, continuam a ser meus mentores. E, assim, foi tudo muito baseado no informal, com cadeirões, vintage, a nossa secretária é parte de uma asa do avião da Força Aérea Portuguesa, temos o Mapa Mundi todo, tem mentores de sépia, temos hélice de aviões antigos, é tudo assim, nós temos clientes que chegam lá e ficam lá há 3, 4 horas a falar connosco. Não é preciso ser relógios, mas desenvolvem-se amizades lá, e isso nós queremos. Temos lá uma zona de biblioteca onde as pessoas podem consultar, falamos de relógios, olha, queres um negrório? Vamos beber um negrório. Vamos fumar um charuto, vamos, vamos fumar um charuto, vamos almoçar. Acaba muitas vezes assim, é muito mais do que relógio, é esta experiência. Eu tenho muitos amigos que dizem que é algo que eles nunca viram, e é estranho porque são pessoas muito viajadas, são pessoas que compram muitos relógios, e que depois chegam ele a um conceito que é totalmente honesto, e dizem que aquilo é único, e isso para mim é o maior retorno, é o maior feedback que eu posso, que eu alguma vez poderia pedir. Mas tem-se de ouvir muito bem, vamos continuar com esta postura de ser informais, de sermos nós próprios. Eu e o William temos o nosso podcast sempre a bombar, também é super informal, é sempre risadas, e é isso, é isso, é isso que adituámos os nossos clientes, sermos nós. É algo em que elas podem confiar, podem pedir opiniões quando quiseres, podem ir lá experimentar o relógio mesmo que não queiram comprar, é algo sem pressões comerciais, é sempre preconceito, sem pressões, e tem corrido bastante bem. Abrimos agora, abrimos relativamente há pouco tempo, algo único também, que foi o nosso espaço da vida de liberdade, juntamente com a Botiga dos Relógios Plus. Também foi algo engraçado, porque eu conheci o David, por exemplo, com o David, que é o dono da Botiga dos Relógios, que entretanto tornou-se um amigo. Por exemplo, com ele falámos de Assassin's Sons, e surgiu este projeto, e é um projeto único cá em Portugal, que é o Vintage, estar dentro de uma loja que comercializa lojas novos, e temos o nosso espaço, o Prião Vintage, no piso superior, assim, tudo em tons castanhos, muito confortável, com cafés, e ainda a vida de liberdade, que é algo único, e tem sido um sonho. E é muito giro ver a comunidade abrir para o Vintage, e para a nossa marca. É muito engraçado. Fantástico. Parabéns por esses projetos todos, e parabéns por essa motivação de estar sempre a querer fazer coisas novas. Eu acho que é daí que saem os melhores projetos. Sim, mas é estressante, às vezes, e tu bem o deve saber. Não, olha que não, olha que não. Olha que é mais estressante quando não há nada a fazer. Olha que pessoas como nós sempre têm-se mais estressadas quando não têm nada a fazer. Acredito, eu acho que é maluco. Nós vivemos deste rebuliço. Acho que isso é que... Mas olha, eu quero já convidar-te para ir lá à loja, seria tudo, teria um gosto enorme em bebermos uma grónia, um café, e discutimos um pouco. Era o que eu ia dizer, mesmo que não me convidasse, já me ia fazer de convidado, podia passar lá. Sem estressante. É sempre que, é o que gostamos de todos os meus amigos, sempre que diras, olha, eu gosto imenso desta loja, mas não sei como é que eu vou experimentar isto, nesta sedeira, eu arranjo forma de experimentar-se um relógio, sem estressante. Eu acho que é assim que temos que ser, para os outros. Muito bem. Diogo, vamos a uma secção do nosso podcast, que já é tradicional, que é as perguntas da audiência. Nós abrimos à audiência a possibilidade de fazer perguntas e deixaram-te aqui algumas perguntas interessantes. Deixa-me cá ver. Esta pergunta acho que já deste resposta, mas pronto, e por acaso foi feita em inglês, mas preferes um relógio digital ou analógico? Acho que é fácil de perceber, não é? Sim, é assim, claro, prefiro o mecânico ou o smartwatch, mas acho que o smartwatch também tem o seu lugar. É assim, temos dois pulsos, por alguma razão, não é? Exatamente. Exatamente. Ou podemos usar um relógio a cada dia, não é? Também há. Sim, também é plausível, não é? Também é possível. O que é que um relógio tem que ter para ser perfeito? Não há relógios perfeitos, não é? Não há relógios perfeitos. É assim, há relógios mais que perfeitos, mas é isso, o que é que um relógio perfeito seria para mim? Sei lá, é muito complicado, é um cronógrafo, relógio de cronógrafo para ter que feliz nos anos 40. Imagina estar a comprar um relógio que custava o preço do Ferrari nos anos 40, pós-guerra, em Genebra, naquele ambiente todo do lago, não sei qual é a coisa. Mas isso para mim seria o relógio perfeito, mas não está, é experiências. Exatamente. É o que está associado. Boa. Olha, uma pergunta um bocadinho mais pessoal, mas que parece-me ser giro, porque podes explicar este teu percurso diferente. Qual foi o curso que tiraste e em que faculado? Não deve ter nada com isto. Não, não. Tirei o curso de design no IADS e é engraçado, é engraçado porque, por não ter design, a área que eu gosto imenso e de trabalho é o marketing. O design, pronto, é uma área que eu estou um pouco cansado, mas é um muito bom complemento para o marketing, aliás, porque eu acho que é essencial ter saberes um pouco do design e do marketing ao mesmo tempo. Mas pronto, foi um bom complemento. Foi uma parte da minha vida e entre que me ajudou a selecionar o caminho que eu queria. Muito bem. Qual é o país que está mais avançado a nível de tecnologia, de relógios e porquê? Continua a ser a Suíça ou não? É sim. Ou nunca foi? É sim. Ao princípio era a Inglaterra e a Inglaterra continua a ter relógiosos espetaculares. A Suíça tem relógiosos espetaculares. A Alemanha tem relógiosos espetaculares. Se formos por uma questão de... por números, é capaz de continuar a ser a Suíça, até porque uma parte dos relógios vem de lá, toda a pessoa, ou seja, é complicado. Ou seja, a maior quantidade de relógios bem desenvolvidos, a um nível extremo, vem da Suíça, não é fabricado na Suíça, sim. Muito bem. Uma última questão. Qual foi o presente mais especial que já te deram e porquê? O presente de relógios da Relógios Varia? Não sei, a pessoa só deixou assim. Vamos para a Relógios Varia. O presente mais especial que me deram? Olha, eu sinceramente, eu gosto muito dos presentes da Rolex. Sinceramente. Gosto muito. Porque eles metem um esforço enorme. E só para ter uma visão, da última vez, ofereceram-me um colete da Rolex e depois ofereceram-me um corte da venda da Rolex. E também me ofereceram uma manta. Uma manta, tipo, deve ser para o meu jato privado, que eu não tenho, obviamente. Exato. Mas ofereceram-me uma manta toda bem engraçada. E, sim, foram esses os melhores presentes. Sim, que eu me lembro. Ofereceram-me também um esporte de documentos da Zenit. Mas, sim, a Rolex é, sem dúvida, tem a maior atenção nessas prendas. E os eventos também são espectaculares. Boa. Olha, uma outra rubrica que nós temos aqui, que vamos começar hoje, vamos estrear hoje, que é perguntar aos nossos convidados se só pudessem escolher uma coisa relacionada com a sua área para o resto da vida, qual é que seria? E, no teu caso, é um relógio. Se só pudesses usar um relógio para o resto da tua vida, que relógio é que usavas? Era aquele Patek dos anos 40? Olha, por exemplo, esse é o meu sonho. Mas esse seria o meu sonho se eu tivesse muitos, assim, 150 relógios. Mas o meu relógio de sonho para toda a minha vida, que eu usei toda a minha vida, por acaso, foi um modelo que eu já tive há alguns. E eu sou daquela pessoa que, imagina, não gosto de ter muitos. Então, eu vou vendendo. Vou tendo a experiência com relógios diferentes. Vou vendendo, vou trocando, vou comprando. E era um Rolex Submariner Vintage. Possivelmente uma referência 16-80. Ou seja, eu tenho o vidro em plexi ainda. Não é vidro para safira. Tenho um mostrador específico. Muito vintage, mas é um tool watch. É um relógio de mergulho. É super versátil no pulso. Aquilo é um tanque no pulso, literalmente. E é por isso mesmo que eu gostava de ter um desses para o resto da minha vida. Eu uso horas de viagens, escavacar mesmo o relógio, ter riscos, ter tudo. Porque tem uma história a ser o certo. E acho que seria assim. Claro, ter vida, não é? Ter relógio de ter vida e ter experiências. É um relógio simples. Muita gente tem. Mas essa referência específica é muito engraçada. E eu gosto muito desse vintage. É um modelo icónico e lá está. Está pronto para tudo. Eu acho que é isso que eu gosto. Muito bem. Por acaso... Última rubrica que já é um clássico. Última rubrica que já é um clássico. O livro é que nos recomendas. Tens aí alguma coisa? Assim, ligado a relógios, eu recomendo... Por acaso, estou aqui no escritório e não tenho vídeos de livros comigo. Estou em casa. Mas o livro que eu recomendo é o Grand Complication. Ou seja, a grande complicação. De Stacey Perman. Basicamente contando-nos a história de duas superpotências a nível individual. Que eram Henry Graves Jr. Americanas e o Packard. Que estavam numa batalha, sem se conhecerem o outro, pelo relógio mais complicado. E isso foi impressionar a Patek Philippe a criar os relógios de bolso mais complicados do mundo. São quatro. É o Leroy One. Que foi português. Esse foi encomendado por um português. O primeiro deles todos, o mais complicado, foi para um português. Exato. E depois tens o Patek Philippe. Os Patek Philippe são os mais complicados. E é isso que o livro conta. As histórias. A vida deles. Como é que eles cresceram. O sonho deles ao terem um relógio. Aquela busca essenciável. Aquela procura essenciável por um relógio mais complicado. Com a indicação do Leap Year. Calendário Perpétuo, por exemplo. Fases da Lua. As constelações que estão acima de ti. Naquele preciso momento. Isto num relógio mecânico. Agora imagina. E foram eles que perguntaram à marca que... Eles queriam aquela complicação. Eles queriam este tipo de complicação. Mesmo quando a marca não estava a produzir. A marca fez aqueles relógios exclusivamente para eles. Demoravam anos a fazer. Cinco, oito, dez anos a fazer. Que tinham... Acho que não estou bem certo o número de complicações. Mas eram a volta de 24 complicações. Ou seja, o que é que significa complicações? Perdão. Complicações. É. Por exemplo. A cronógrafa é uma complicação. Fases da Lua é uma complicação. Agora imagina 24. É tipo... Consegues fazer tudo com relógio. Literalmente. E é muito engraçado. Porque lá está. Tu parece que viajas de volta ao tempo. E situas-te na pele deles. E consegues viver. E as viagens deles. Nos primeiros carros. E a comprar um pateco de Filipe em Nova Iorque. Naquela altura. E havia carroças. É qualquer coisa. E eram pessoas muito bem educadas. Com uma etiqueta muito forte. Com uma cultura geral imensa. E eu gosto muito de ler essas histórias. E acho que é muito engraçado. Para perceber essa paixão para o relógio. Por outro lado. Para finalizar. Jorge. Desculpa lá. Força. Força. Eu gosto também de livros. Por exemplo. De psicologia. Gosto imenso. Eu amo Martim Lateral. É um livro. Não vou de autores. Mas aconselho o tema. Gosto imenso do tema. E pronto. Por aí. Acho que. Mas a nível de religião. É o Grand Communication. Muito bem. Obrigado pela sugestão. Fiquei muito curioso. Tenho que espreitar esse livro. Diogo. Muito obrigado. Por ter estado aqui connosco. A conversa foi ótima. Aliás. Uma hora e vinte de podcast. Acho que exemplifica. A conversa foi ótima. Muito obrigado. Boa continuação. Antes de me despedir. Fazer aqui algumas perguntas. Que eu queria responder. Que eu vi aqui a passar. E estava assim a olhar. Perguntam. E a equipa também pode ir. Claro. A equipa também pode ir toda. São 25 metros quadrados. Não é uma loja muito grande. Mas vamos todos. De um café. Ok. Eu quero muito ir a conhecer a loja. Parece incrível. Está sendo convidada. Cresceu muito. O mercado usado. Cresceu muito nos últimos anos. São Paulo. Tem óticas. O Brasil. O Brasil tem uma história enorme. Dentro dos relógios. Especialmente com o Gond. O Ipatec. Pepsi ou Hulk? Epá. Hulk. Que é um relógio da Rolex. E pronto. Está respondido. Mas olha. Obrigado. Obrigado pelo convite. Gostei imenso. Já estou a ver que temos imenso para conversar. Por isso é melhor. Exato. Ir lá à loja. E estarmos a conversar. Na companhia de um café. Ou na Agron. Se tu quiseres. Pergunta dos rostos que tu quiseres experimentar. Fica-se ao tempo que quiseres ficar. E está o convite feito. Mas gostei muito do convite. E gosto muito do vosso projeto. E que vocês estão a desenvolver. E gosto da vossa abordagem. Informal. Que lá está. Já se deu a perceber que eu gosto dessa informalidade. Por isso parabéns. E obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado de nós. Obrigado de ter estado aqui connosco. E vemos-nos na loja. Exatamente. Eu vou aceitar esse convite. Eu vou aceitar esse convite. Manda-me um WhatsApp. E combinamos isso sem stress. Bora. Bora lá. Hugo. Obrigadíssimo. Um abraço. Tudo a correr bem. Tchau. Tchau. E pronto. Malta. Isto foi. Isto foi. Mundo. Moura e vinte do podcast. Portanto. Correu bem. Uma conversa incrível. Acho que não podíamos ter começado a segunda temporada do Keep Pushing Podcast de forma melhor. Foi incrível. Não se esqueçam. Próxima. Próxima quarta-feira. Meio dia. Estamos cá de volta. E já sabem. Keep Pushing. E vamos a isso. Até logo, pessoal. Bem-vindos a mais um Keep Pushing Podcast. Quarta-feira, ao meio-dia. Não se esqueçam. Keep Pushing. Tchau. 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 Tchau.